Boa tarde pra você, uma excelente tarde. Meio dia 16, continuamos ao vivaço aqui no SBT Interior. E que bom que o tempo deu uma mudadinha, né gente? Choveu aqui na nossa região, tá um tempinho gostoso. A gente tava precisando de chuva, não é? Então graças a Deus. Agora quem sabe minha voz vai melhorar, não é verdade? A sua também. As crianças vão melhorar aí a saúde de todo mundo, né? Tavam precisando de chuva, tomara que chova mais ainda, né? O programa de hoje tá cheio de coisa boa. Hoje a gente vai conversar com o doutor Smiley Castelo Branco. Ele vai falar sobre o assunto abdominoplastia, que é a cirurgia plástica na barriga. Um assunto super legal. Se você tem dúvida aí na sua casa, fica ligado. Pode participar ao vivo através do nosso WhatsApp. E depois a gente vai conhecer uma história super bacana. A história da Suzy Chicoda. Ela tá lançando um super livro, gente. Seja o seu próprio milagre. O nome já é lindo, né? A gente vai falar sobre o empoderamento feminino. E também sobre as mulheres empreendedoras. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Mas antes, lógico, tem o Saúde Cap. Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Porque uma graninha extra nunca é demais. Então vamos lá, ó. O primeiro prêmio pra você, 6 mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. O quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivasso, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o certificado de contribuição é esse aqui que tá na minha mão. Ele custa só 10 reais e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então aproveite, tá bom? E vamos lá, vamos começar o programa de hoje porque eu tô animada. Eu quero saber o que é esse nome cumprido. Abdominoplastia, a cirurgia da barriga. E nada melhor do que ele, o nosso doutor Ray da região. Tudo bom, doutorzinha? Tudo bom, Miriam. Prazer estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Mais um SBT e você com a sua presença. Obrigado. É sinônimo de sucesso aqui no nosso programa. Tudo bom? Tudo bem, muito bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Trabalhando bastante? Bastante. Deixando uma moderada bonita? Bastante, bastante. Mais bonita? Mais bonita ainda. É isso aí. A cirurgia na barriga, doutor, a abdominoplastia, né? É uma cirurgia grande. É. Ela tem indicações? Tem, tem indicações. A abdominoplastia é uma cirurgia de porte moderado. Demora em torno de duas a três horas. A indicação é quando a paciente se queixa do abdômen dela estar em avental. Às vezes porque já teve filhos, o abdômen está flácido. Ou tem uma gordurinha localizada. Ela procura o cirurgião plástico, qual é a melhor opção estética pra ela. Mas sempre tem essas indicações na cirurgia plástica, assim. E tem mulher que vai pra academia, malha, 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 malha. Mas às vezes é difícil de ver o resultado, principalmente na barriga, né, doutor? Exatamente. É um resultado que demora um pouco mais, né? Demora. Não tem jeito. Porque na barriga, o abdômen é um dos que demora mais. Quando a paciente procura academia pra melhorar seu corpo, o abdômen é o último, né? A resolver ali, né? E muitas vezes nem a academia resolve porque ela tem uma flacidez cutânea. Ela tem um excesso de pele e aquilo lá, mesmo com a academia, ela não vai conseguir corrigir totalmente, né? Então tem o suporte da cirurgia plástica pra ajudá-la, né? E quando que a mulher tem que saber, doutor? Quando ela vai na academia? Quando que ela tenta mais fazer uma dieta? Fazer um exercício físico? Quando ela parte pra lipoaspiração e quando que ela vai pra plástica? É, primeiro, sempre o ideal é optar por não a cirurgia, né? A cirurgia é a última opção. Primeiro ela tenta emagrecer, veja a sua autoimagem. Se ela tá bem com o corpo dela, não faz nada. Agora, primeiro, ela tenta emagrecer, dieta, rica em verduras, legumes, etc. Muito líquido, atividade física. E se não há nada a resolver durante um período razoável, ela procura uma opinião de um cirurgião plástico pra ver se pode ajudá-la, né? Porque aí, no caso aí, ela provavelmente vai ter um excesso de pele e só com a ressecção cirúrgica pra dar um efeito estético bacana nela. Porque se ela vai fazer academia, aquilo lá não vai resolver. Aí tem que pedir a opinião de um especialista, né, Miriam? E quem já fez lipo pode fazer essa cirurgia? Ou quem já fez essa cirurgia depois pode fazer lipo? É, a lipoaspiração, ela pode ser isolada ou acompanhada com a dermolipectomia. A plástica, a abdominoplastia, também pode ser chamada de dermolipectomia. Tem um nome maior ainda? Tem um nome maior ainda. Meu Deus do céu, hein? Porque a dermolipectomia é sinônimo de abdominoplastia. Então, você pode fazer a lipoaspiração isolada, vai no cirurgião plástico. O cirurgião plástico fala assim, olha, você não tem excesso de pele. Você tem só excesso de gordura localizada. Você tá com o corpo legal. Então, eu não vou fazer em você uma cicatriz, porque a dermolipectomia ou a abdominoplastia requer uma cicatriz, né? Na região aqui em cima do púbis, até a espinha elica, antirossipironas laterais. Então, se puder não ter cicatriz, é melhor. Nenhum cirurgião plástico vai fazer um corte desse, se não houver necessidade. Se ela tiver uma indicação de lipoaspiração isoladamente, será feito assim. Mas é raro. Geralmente, pacientes antes da gravidez, pacientes que têm uma gordura localizada, ou na região infraumblical, às vezes nos flancos, às vezes no púbis, ou outra região do dorso. Mas se ela tiver excesso de pele, aí tem que fazer a dermolipectomia, que é uma cirurgia que é feita em ambiente hospitalar, sob anestesia. Primeiro faz todos os exames, faz uma avaliação cardiológica. Paciente em ambiente hospitalar faz a cirurgia plástica com o seu cirurgião plástico de confiança. E, doutor, eu já ouvi falar que nessa cirurgia os músculos da barriga, do abdômen, eles são amarradinhos. Então, quer dizer, dá pra ficar com a barriga de tanquinho? É. Eles são amarrados. Primeiro a gente faz uma avaliação prévia. Se o paciente tem excesso de pele e também se tem a parte aponeurótica, a parte da musculatura um pouco flácida. Aí a gente já prevê que na cirurgia, o plano operatório vai incluir tanto a ressecção, nós cortamos, descolamos, tiramos o excesso de pele e gordura e amarramos os músculos mesmo, pra dar um diâmetro antroposterior menor e um diâmetro lateral também menor. A gente amarra os músculos dos chamados retoabdominais e, eventualmente, amarra-se os oblíquos externos, com nylon forte e dá um acenturamento na paciente. A paciente parece que foi acenturada. A lateral, quando nós damos o ponto, podemos observar com uns 10 a 15 centímetros de circunferência diminuída. Além da ressecção cirúrgica, o amarramento do músculo e, muitas vezes, uma lipoaspiração complementar, que seja na região epigasta, aqui em cima, ou nos flancos. Ou seja, dá pra fazer junto da plástica o abdômen, a lipo também. Olha! A gente faz a plástica e a lipo, quando assim é indicado. Só não pode tomar cuidado pra não limpar muito na superfície, porque tem a parte da vascularização. Mas pode ser feito junto com a plástica também, a lipoaspiração. E aquela mulher que faz a cirurgia e depois engorda, doutor? Eu já ouvi falar que dá medo, né? Tem gente que fala que engorda pros lados. A mulher nunca mais vai ficar com uma barriga pra frente, mas ela fica quadrada, porque ela engorda pros lados. Isso é mito ou pode acontecer? Não, pode acontecer assim, porque a plástica não é definitiva na vida das pessoas. As pessoas têm que ter uma qualidade de vida e uma mudança de hábito. Pode engordar, né? Pode engordar, e pode engordar tudo. É. Não é milagre, gente. Não é milagre. Vamos lá. Você vê que a paciente tem um filho, logo depois tem outro filho e a barriga expande com o novo filho. Então a gordura também tem a capacidade de esticar as fibras elásticas, colágenas, a ponto de ficar também quase igual ficou. Se o paciente engordar muito, isso aí é possível. A plástica não é uma garantia para sempre. É um resultado que fica bonito e a paciente tem que se cuidar também. Porque se der 5, 10 anos, ela pode voltar a estar naquele quadro que ela estava antes. Entendi. E com uma cicatriz grande. Então, que é uma cicatriz que a gente tem que cuidar e tudo mais, mas ela existe. Maior que a cesárea, né? Maior que a cesárea. Bem maior. A cesárea é chamada de cirurgia, é a incisão de fan steel. Da plástica, é um corte bem maior. E dependendo da lateral, pode até vir até nas costas. Principalmente as pós-bariátricas, que tem uma flacidez muito grande, a gente não tem como fazer uma cicatriz econômica. Então, a gente tem que prolongar nas laterais, senão ela fica chamada orelhas. Então, não fica orelhas. Que muitas vezes tem que corrigir se não fizer no dia. Então, a gente pode contornar o corpo e até juntar nas costas, dependendo da situação. Olha só. Em cirurgias bariátricas, que o paciente emagrece 100, 200 quilos, nós temos que fazer uma cirurgia que envolve toda a circunferência. Falando em bariátrica, olha só. Mira, sempre está arrasando. Manda um beijo para a Alice. Beijinho, Alice. Obrigada. Eu sou aqui a Natália de Araçatuba. Queria saber se eu posso fazer abdômenoplastia sem fazer a bariátrica. A abdômenoplastia sem fazer a bariátrica é o seguinte. Ela tem que ver como é que está o corpo dela agora, no momento. Porque se ela tiver com um peso muito, muito grande, é melhor que ela faça a primeira bariátrica. Tem que ser visto por um cirurgião plástico para saber o critério aí. Porque também a gente não pode operar uma paciente que é muito acima do peso. Porque o resultado é limitado e os riscos se tornam maiores também. Se você operar uma paciente com um peso muito grande, além do resultado, tem risco maior de formar êmbolos, trombose, um ensangramento maior. Então, não é prudente. O ideal é a paciente emagrecer primeiro. Não é uma cirurgia para emagrecimento. A cirurgia bariátrica, muita gente confunde a cirurgia bariátrica com a plástica. A bariátrica é feita por um cirurgião geral, especializado em redução do estômago para diminuir a absorção dos alimentos para que ela emagreça. A plástica é feita pelo cirurgião plástico, que é um outro especialista. Apesar do cirurgião plástico ter feito cirurgia geral, como eu fiz, e todo cirurgião plástico que tem tido especialista fez, mas ele não tem capacidade de fazer a cirurgia bariátrica. Às vezes vem paciente para mim, ah, doutor, faz a bariátrica. Não, a bariátrica não é com outro colega. Depois você vem comigo, depois que emagrecer, só para tirar a pedra. Para tirar a pedra, é isso aí. E doutor, já que é uma cirurgia grande, quanto tempo de recuperação? A recuperação dela depende muito do pós-operatório de cada paciente e da extensão da plástica. Mas em média, para falar de uma rotina, seria com 14 dias, Miriam, mais ou menos, eu tiro os pontos. Se a paciente estiver tudo bem, veja que a medicina não é uma ciência exata. Então, às vezes, eu também posso ter a disponibilidade, como profissional, de esperar um pouquinho mais para tirar os pontos, se tirar um pouquinho antes, que está marcando. E também no pós-operatório, ela pode ter algumas intercorrências que mudam esse pós-operatório. Mas em média, 14 dias, tira os pontos, anda inclinada para frente, uns 30 graus, que é meio chato, né? Durante uma semana, 10 dias. Quando dá um mês, eu libero para ela fazer caminhadas, alguma coisa aeróbica leve, que não tenha muito impacto, para não dar seroma, que é uma das complicações também, um líquido que dá embaixo do retalho, que pode dar em qualquer paciente. E depois de três meses, eu libero para fazer atividade mais de academia, que não seja abdominal. Abdominal, depois de seis meses. Porque ele está bem cicatrizado ali no local, né? E não é ciência exata, né? Isso é uma que é interessante. É cada um para cada um, né? Então, é porque no pós-operatório, umas demoram um pouquinho mais, ficam inchadas há mais tempo, outras desenvolvem um serominha que você tem que cuidar. Então, é um pouquinho variado, mas em média, digamos assim, em condições normais, seis meses, a paciente está liberada para a sua vida, praticamente, no cotidiano que ela faz, naturalmente. Muito bem. E olha, se você em casa quer operar o seu narizinho, que é a rinoplastia, você não pode perder que em setembro o doutor volta para falar dessa cirurgia. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero ter esclarecido do seu público um pouquinho da experiência da cirurgia plástica. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Obrigado, viu? E você continua comigo, que o programa só está começando daqui a pouquinho. Uma linda história de vida para nós mulheres ficarmos mais inspiradas ainda. Não saia daí, um rápido intervalo. A gente já volta. Meio de meia, estamos de volta ao vivasso aqui de São José do Rio Preto. E agora que a gente já sabe tudo de cirurgia plástica, a gente continua o nosso programa. E o tema agora é empoderamento feminino. A gente vai conhecer uma linda história de uma mulher forte guerreira para deixar a gente, ó, muito inspirada a viver cada dia melhor. Mas antes, respira comigo. Pena que você não está sentindo o cheirinho bom que eu estou sentindo aqui, viu? Tem aromasio no ar. E esse cheirinho bom é que as meninas aqui, ó, já montaram uma bancada linda para mostrar para você e elas espirraram esse daqui, ó, de lavanda. Olha que legal, gente. Já pensou? Você chega em casa, só faz assim, ó. Tchum. E pronto. Já está gostoso demais. São produtos de higiene e limpeza que há 10 anos estão no mercado, deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de alta qualidade. Aromatizantes spray, como eu te mostrei, para deixar o ambiente aconchegante, o seu cantinho com o seu cheirinho preferido. Olha que legal. Ele possui fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e perfumando o ar com durabilidade, principalmente em lugares fechados e com embalagens econômicas. Tem a linha de difusores de ambientes Aromazil para o seu quarto, para o banheiro, para a sala, para o escritório, duradouro, prático, tem um preço super acessível. Tem também a linha de essências de uso geral com perfume de longa duração que podem ser diluídos em água, gerando economia e praticidade para você e para a sua família. Tem também a linha automotiva Aromazil Car com um mix de produtos para você deixar o seu carro bem cheirosinho. São mais de 50 itens para deixar o seu carro bonito, limpo e aconchegante. A Aromazil também vai te dar presente, uma cesta de produtos para você participar. É só curtir a página do Face da Aromazil, compartilhar a publicação e criar a melhor resposta. Fácil, hein? Por que você merece ganhar uma cesta de produtos da Aromazil? Dia 29 de agosto, semana que vem. Será divulgado aqui no nosso programa o nome do ganhador e pode ser você. Então vai lá e faça direitinho, vai lá na página da Aromazil. Você encontra todos os produtos que eu te mostrei nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site aromazil.com.br. Aproveita, tá bom? E eu quero te mostrar o meu anel e a minha pulseira que eu estou babando, babando, morrendo de amores para combinar com o meu macacão Carmen Stephens. Olha só os meus acessórios, as minhas semi-joias. Fernanda Mazieiro está comigo aqui no SBT e você vai lá no Insta, arroba Fernanda Mazieiro semi-joias. Você vai amar e vai ficar babando. Eles entregam em todo o Brasil. Gostou, né? Ah, eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta. Agora vamos conversar com ela. Suzy Chicoda. Ela é palestrante no campo existencial e motivacional e ela já morou no Japão, na China e ela acabou de chegar da Inglaterra para conversar comigo e eu estou me achando por conta disso. É, porque não é à toa não, viu? Que alguém vem lá de fora para conversar com a gente. Mas ela também veio por outro motivo. Então o motivo fui eu. Mas ela também vai lançar o livro dela, né? Que linda. Obrigada pelo convite. Tudo bom, Suzy? É uma honra, é um prazer estar aqui. Prazer é meu te receber. Sendo entrevistada por essa mulher tão linda e tão fashion porque eu sigo tudo dela, né, gente? É maravilhoso. Tudo bom, querida? Fiz boa viagem. Fiz boa viagem. Muita correria, né? Quando você chegou em São Paulo? Eu cheguei dia 11 de julho, né, para o lançamento do meu livro. Que maravilha. Só que não parei. Um minuto. Eu imagino, eu imagino. Foi bem corrida. Que gostoso. E agora veio aqui conhecer um pouquinho de São José do Rio Preto. Pegou chuva, né? Peguei chuva. Não vai conhecer o solzão daqui da nossa região, mas tá ótimo, tá ótimo. E deixa eu ver o livro, deixa eu mostrar logo de cara esse livro maravilhoso. Esse livro é pra você, tá? Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Seja o seu próprio milagre. Ó, em primeira mão, hein? Primeira mão, lançamento, dia... Vai ser dia 19, no sábado, às 11 horas da manhã, na Associação Paulista de Imprensa, na rua Álvares Machado, número 22. Próximo da Estação Liberdade do metrô, tá, gente? Muito bem. Você que tá aí em São Paulo, meus amigos de São Paulo, não podem perder de jeito nenhum. Livro maravilhoso, que a gente vai te falar agora o que diz esse livro e o que eu quero mostrar é o seguinte. Obrigada, viu? Adorei. Com muito carinho. Põe a minha dedicatória aí pra não esquecer. O que eu quero mostrar muito mais, além do livro, é a história da Suzy, que a gente conversou sempre, né? Ela que é palestrante, que hoje, além do livro, tem a história de vida dela pra incentivar todas as mulheres, o empoderamento da mulher, que a cada dia a gente fala tanto dessa palavra, né, Suzy? E precisa, é verdade. E eu queria falar com você o que representa essa palavra no dia a dia das mulheres? Porque todo mundo fala do empoderamento, do empoderamento, do empoderamento, mas o que seria esse nome, empoderamento, sem o peso que ele pode causar na vida de uma mulher, né? Olha, basicamente, eu comecei a... criei um grupo em Hong Kong, que chama Empower Sisterhood Entrepreneurs, e esse grupo tá baseado no sucesso e no descobrimento do dom de todas as mulheres. Acabei que o público, o alvo, foi as mulheres que, como eu, as mães, as donas de casa, que tinham uma profissão, mas depois do casamento, depois dos filhos, acabam... Abrindo mão. Se dedicando só para os deveres do lar, que não tem nada demais, é maravilhoso, mas nós, mulheres, precisamos de alguma coisa a mais, alguma coisa que brilhe mais. Então, com a experiência de um câncer que eu tive há seis anos atrás, eu utilizei de algumas técnicas para poder superar o meu tratamento e ter muito sucesso nele. O grupo veio da necessidade das coisas que eu precisava fazer naquele momento. Então, por exemplo, eu convidava de três a quatro mulheres de sucesso para inspirar e contar as histórias dela para todas as mulheres, para elas poderem encontrar alguma coisa para fazer ou, se não, acabar se unindo a esses business que essas mulheres ofereciam. Todas as palestrantes, elas ofereciam ou uma amostra do serviço ou uma amostra do produto em que elas trabalhavam. Coisa rara, viu, gente? Porque em Hong Kong... Isso que eu ia falar agora. Raríssimo. Em Hong Kong não se dá nada. As pessoas simplesmente te usam como partners para algum trabalho, mas não tem a parte humana. Então, a irmandade, na tradução para o português, ficou a irmandade das mulheres empreendedoras. Como toda irmandade, ela suporta, ajuda umas às outras. Então, dando é que se recebe, não é verdade? Então, as mulheres dão uma amostra do que elas fazem e isso ficou um chamariz, assim, muito... Porque em Hong Kong ninguém dá nada. Imagina, você vai num evento grátis porque não tem fins lucrativos e você ganha coisas, você faz contato, você aumenta a tua rede. E como você conseguiu incentivar essas mulheres a fazerem isso? Contando a minha história. Que eu, como uma pessoa comum, uma mulher comum, dona de casa, mãe que tem que fazer compra, pagar as contas, também conseguiu o sucesso, no meu caso, foi como escritora e palestrante, mas que todas as mulheres podem fazer isso. Elas têm que entender que o sucesso não é só a parte financeira. O sucesso é de você brilhar numa coisa que você realmente gosta de fazer. Então, esse é o sucesso. O empreendedorismo é a maneira de você fazer coisas iguais de maneiras diferentes. E conquistar o seu espaço. Com certeza. Porque eu acho que o espaço é um pouco anulado quando acontece isso que você falou agora. Isso. Quando você é obrigada pelas coisas que vão acontecendo na sua vida a abrir mão do que às vezes você fazia antes de casar, antes de ter os filhos. que a gente ainda costuma falar isso. Ah, não, né? Mas é tudo igual. O homem e a mulher são iguais. Até nós vamos fazer semana que vem que é o dia da igualdade feminina. Que legal. Não, a gente preza pela igualdade. A igualdade tem que acontecer. Mas a igualdade não acontece. Não acontece. Não acontece. Até pela própria gravidez. A própria gravidez já desestimula e já você tem que abrir mão de certas coisas. Você tem que abrir mão de um salto que você às vezes gostava muito de usar. Você já tem que começar a abrir mão. Você tem que abrir mão às vezes de beber alguma coisa que você gostava. Então, quer dizer, você já começa a abrir mão de certas coisas que você tem essa vontade e você te fazia feliz em prol de alguma outra coisa. Melhor. Mas você já começa a abrir mão. E você perde seu espaço. Sim. E quando vê, você perdeu tudo. E, Mira, também tem a parte que é o seguinte. A mulher, ela coloca mais obrigações. Na verdade, nós temos todas as obrigações de mãe, de esposa, tal. E quando você entra na sua parte profissional, também. Você agrega mais uma obrigação ou mais uma coisa que você tem que fazer. Daí a necessidade de se reavaliar, né? Pra poder encontrar maneiras que você possa brilhar tanto profissionalmente lá fora, no mercado de trabalho, como em casa, como líder, como mãe, né? Como mulher. E, Suzy, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Você foi pro Japão. Como que foi trabalhar fora? Se você teve preconceito lá fora? Como que foi o momento do teu despertar? Foi o câncer? Foi começar a trabalhar? Foi uma demissão? Foi um preconceito? Que horas você percebeu que você precisava estartar essa força dentro de você? Bom, eu devo toda essa inspiração pro meu pai, porque ele não queria que eu fizesse jornalismo, que era o sonho que eu queria. Escritora, jornalismo, era o que eu gostaria de ter feito. E segui ele na parte de contabilidade, ciências contábeis e entrei na VASP. Eu trabalhei na auditoria da VASP por dois anos. Eu sempre fui muito batalhadora, sempre buscando alguma coisa, mas eu não tinha o caminho certo ainda pra seguir. Então, o departamento de auditoria da VASP foi fechado, né? E eles ofereceram ou uma carta de recomendação pra qualquer lugar, pra qualquer, uma boa empresa de São Paulo ou uma passagem aérea. Gente, eu acabei escolhendo uma passagem aérea. Todo mundo quis a carta de recomendação. Pois é. Você quis a passagem aérea. A maioria dos meus colegas de trabalho ficaram em São Paulo trabalhando e hoje tem posições muito legais. Mas eu não, eu queria alguma coisa a mais. Então, eu fui pra Espanha, trabalhei como garçonete, cuidando de criança. Depois eu fui pro Japão, trabalhei em fábrica, trabalhei muitos anos em fábrica. E todas essas minhas experiências foram adicionando o que viria depois à minha missão. Que é de escrever o meu livro, de me tornar palestrante. Mas o que foi a cereja do bolo pra poder me levar por esse caminho foi o câncer. Foi um câncer que eu descobri em 2010, num sonho, porque eu tinha feito todos os exames de mamografia, ultrassom, um alerta pras mulheres, isso é muito importante, porque quando você vai fazer os testes, eles não passam na parte superior, eles só passam na mama. Em cima também tem glândula mamária, embaixo do braço também. E eles nunca fizeram isso. E o meu câncer foi realmente aqui, na parte superior, superior do peito, debaixo da clavícula. eu acordei de manhã, pus a mão e tinha realmente um caroço ali. Puxa vida. Veio agressivo, veio, assim, bastante, já estava grande, 2.2. Eu tive que fazer todos os tratamentos, aquele que o pessoal morre de medo só de falar que é a quimioterapia, né? Que dizem que se não mata antes, mata depois. Mas eu descobri o grande porquê da minha vida e descobri a força interior que todos nós temos e que não sabemos usar. Então eu usei várias técnicas na época que eu nem sabia que eram neurolinguística. Anos depois eu me formei em practitioner de neurolinguística com o Dr. Richard Bender que é o fundador da técnica. E eu descobri que eu fazia, gente, a neurolinguística. Sem saber. Sem saber. Que é visualização, você conectar som, imagem com aquilo que você quer. Então quando eu sentava na cadeira da quimio eu fechava meus olhos e falava assim que essa quimio entre no meu corpo e fortaleça as minhas células. Nada de palavra negativa. E vi aquilo entrando no meu corpo e deixando as minhas células mais fortes e o meu cabelo crescendo com uma grama verde, saudável. Eu via isso, gente. E o que aconteceu? O resultado disso foi que eu não perdi meu cabelo. Eu fui uma da segunda paciente da clínica que não perdeu o cabelo. E que cabelo? Não é? E eu tinha meu cabelo assim e eu cortei curto porque eu falei eu vou cortar isso e vou, né? E eu não perdi meu cabelo. Então, veio as inspirações e eu falei poxa, o que eu faço com essa história? Eu preciso inspirar e eu preciso ensinar e eu preciso fazer alguma coisa que as mulheres ou as pessoas entendam que a cura está dentro delas. e não precisa ser um câncer pode ser um problema de trabalho pode ser um problemas bem pequenos pessoais porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, né? E a gente não olha um pouquinho para trás mas não importa é o seu problema é a tua vida é o teu momento então você vai ter essa consciência de que você pode mudar e que você pode conseguir tudo o que você quiser. Olha que delícia, gente! Ai, que coisa boa! Eu estou aqui assim, ó quietinha só ouvindo com o olho cheio de lágrimas como é bom, né? Como é bom a gente parar e ouvir as pessoas como é bom a gente aprender, gente aprender com as pessoas que estão do nosso lado não é? A coisa melhor do mundo a gente está aqui para isso, gente a gente está aqui para ajudar os outros a gente está aqui para ouvir a gente está aqui para crescer todos os dias o que eu recebo de mensagem, sabe? Mensagem Mira, me ajuda com isso Mira, não consigo arranjar emprego Mira, preciso emagrecer Mira, uma pessoa se comparando com a outra Mira, não consigo alcançar o corpo da menina da revista gente, vamos parar com isso vamos evoluir né? Verdade Bom, tem mais uma história que eu quero mostrar para você que é da Glaucia olha que legal você já pensou abrir uma empresa com dois reais no bolso? Ela também morou no Japão é uma guerreira eu acho que eu tenho que morar no Japão viu também? Eu moro no Japão dois reais no bolso abrir uma empresa? Pois é, gente vamos conhecer a linda Glaucia eu fui para o Japão com 10 anos de idade fiquei, morei durante 18 anos trabalhei em fábrica trabalhei como modelo estudei fiz uma uma carreira eu voltei do Japão conheci o meu marido nós montamos a Lion Force Franchising hoje temos a Achei no Pão e o app Onde Ir no começo foi muito difícil a gente não tinha capital inicial para começar na época eu costumo falar que a gente tinha dois reais na carteira aí nós refinanciamos meu carro para ter giro para montar a empresa o começo é sempre difícil mas com muita fé muita determinação a gente conseguiu montar a empresa hoje a Achei no Pão tem mais de 100 unidades no todo o Brasil e o app Onde Ir com mais de 35 conciliar tudo não é fácil ser mãe ser dona de casa ser esposa ser médica ser psicóloga ser motorista é difícil tem muitas mulheres que acabam desistindo mas eu como sempre tive esse objetivo na minha vida eu não desisti o conselho que eu dou para as mulheres hoje é que elas não desistam que elas corram atrás do sonho que o mercado está aí a mulher é muito guerreira como a gente falou tem a casa tem os filhos tem o marido mas ela tem que se dedicar ao que ela gosta para ter sucesso ser uma mulher empreendedora é você ter determinação no que você vai fazer ter muita garra não passar em cima de ninguém ser humilde o bom relacionamento com todos isso ajuda muito porque querendo ou não hoje no mercado às vezes tem ainda um preconceito contra a mulher por ser mulher mas a gente veio aqui para ficar e para mostrar que a gente também está no mercado de trabalho Suzy eu sei que você já morou no Japão eu quero te desejar muito sucesso no seu livro que você tenha boa sorte na sua vida nessa nova caminhada tá bom? Mira um beijão sucesso para você também que você é uma mulher admirável Ai que linda Gláucia um beijo grande para você muito obrigada viu por gravar com a gente a Gláucia é um doce um doce um doce uma mulher linda por dentro e por fora uma graça uma graça e ela está aí do lado do marido dela e eles subindo degrau por degrau degrau por degrau e bem isso que ela falou mesmo os dois são muito humildes trabalham aqui com a gente já fizeram vários projetos junto com a casa e são sensacionais isso que ela falou é muito bacana não desistir não desistir muito verdade Gláucia um beijo para você viu eu sei muito o que você está falando porque eu também trabalhei em fábrica foram dez anos e até uma coisa muito importante de se mencionar é que os brasileiros no Japão sofrem muito gente todo mundo acha foi para o Japão ganha dinheiro não é assim a gente sofre muito porque existe uma discriminação muito grande por parte dos japoneses que não aceitam os brasileiros como parte da cultura e perdem a cultura brasileira porque estão muito tempo longe não tem mais o contato então se envolvem em brigas acidentes de carro com drogas e entram em depressão eu fiz uma pesquisa que mais de 90% dos casos dos pacientes brasileiros nos hospitais eles entram eles entram com problemas psiquiátricos é problemas psiquiátricos com depressão então é preciso fazer um trabalho lá porque eles vão com uma expectativa muito alta porque não conseguem é porque tem que juntar aquele dinheiro voltar no Brasil e não são todos que dão certo como a Glaucia que conseguiram mesmo então para isso o que precisa você precisa investir nos seus talentos e sempre estar estudando sempre nunca parar esse é o foco porque senão você acaba você acaba se perdendo lá muito bem e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho da palavra empoderamento o que será que significa essa palavrinha né que todo mundo fica falando aí né ah Mira será que eu tenho esse empoderamento na minha vida será que todas as mulheres tem a gente fala sobre isso dá licença um pouquinho Suzy vou dar uma dica ali porque tem gente que não para de pensar na casa própria ah Mira não quero empoderamento não quero minha casa própria mas você precisa do empoderamento para conseguir juntar um dinheirinho para comprar sua casa própria é agora você perdeu o feirão operação saudão MRV perdi Mira não estava aqui em Rio Preto não consegui ir não liga a MRV resolveu te dar mais uma chance e prorrogou o pacote inédito de vantagens para você conquistar o seu AP de dois dormitórios de lazer completo nas melhores localizações de Rio Preto corra até um plantão MRV mais perto e confira entrada parcelada em até 60 vezes com opção para você usar o seu fundo de garantia as mensais que são menores que o aluguel os subsídios do programa do governo de até 42 mil reais e TBI registro grátis e tem apartamento saindo com preços a partir de apenas 125 mil reais gente não dá para perder essa grande oportunidade não viu vá até um plantão MRV faça uma simulação e comprove com essas condições a conquista da sua casa própria vai caber direitinho no seu bolso para mais informações ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já para mais bate papo tá bom não sai daí não voltei e antes da gente continuar com o nosso bate papo agora a gente vai mostrar os prêmios do SPCAP para quem mora em Aracatuba Presidente Prudente e toda a região o primeiro prêmio 6 mil reais o segundo prêmio uma moto CG 160 fan o terceiro prêmio o novo HB20 e o quarto prêmio uma Hilux cabine dupla tem também os dinos da sorte com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador e o sorteio acontece ao vivasso 9 horas da manhã aqui no SBT Interior domingo dia 20 que é meu aniversário o certificado de contribuição custa somente 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente eu falei para você já mandar os seus presentinhos aí para mim pode mandar aqui para o SBT que eu gosto não tem problema não brincadeira aniversário a gente quer ganhar presente que legal vai ter festa até o ano passado eu falava não precisa agora precisa sim depois que a gente passa dos 30 a gente já gosta de ganhar presente flores presentes sempre bom gente poderosa ou empoderada é impossível a gente falar do feminismo que a gente está falando aqui sem usar a palavra da vez empoderamento virou moda falar essa palavra aí mas essa palavra às vezes pode assustar um pouco você já parou para pensar no que ela realmente quer dizer que nem a gente estava falando aqui quando a gente ouve falar nessa palavra às vezes pode vir poder na nossa cabeça e a tendência de pensar em autoridade sei lá e a gente pode se sentir ah não a mulher ela quer se sentir melhor do que alguém ela quer se sentir empoderada né mas olha essa palavra ela pode também despertar a consciência das pessoas para algo que tem às vezes nada a ver com o poder e sim convida nós mulheres a pensar na expressão eu posso em vez de ter o poder e sim a expressão eu posso ou seja é sinônimo da gente se sentir capaz nós podemos então nós podemos alcançar de volta tudo aquilo que a gente perdeu algum dia por algum motivo é isso em inglês quando eu criei esse empower sisterhood exatamente o sentido do empowered é de força é de você estar ali e conseguir conquistar alguma coisa fazer alguma coisa importante e claro que vem com sucesso mas que é capaz e que está dentro de você basta você conquistar e aprender algumas técnicas né de técnicas de dentro de você mesmo de falar olha eu sei o que eu quero então você precisa entender o porquê você tem que ter um grande porquê você tem que entender que é o big why né que a gente fala em inglês você tem que entender o que é que você vai fazer com isso e depois você tem que aprender algumas coisas tipo liderança pessoal que é uma das mais difíceis que é do ser humano liderar a si mesmo você tem que ter disciplina você tem que ter foco você tem que investir em mentores em coaches e depende do que dar e que você queira fazer e que bom que você conseguiu pôr tudo isso nessa produção linda do livro olha que legal e tem também o seu grupo que eu quero que você fale dele que legal olha gente eu consegui reunir 18 mulheres nesse fim de semana foi de improviso mesmo eu gostaria de agradecer a Graça Bonfim que também tem um outro grupo de empoderamento que é é o projeto empreender melhor juntamente com a Norma Bloom né a nossa querida atriz Norma Bloom que foi a pessoa que deu a versão em inglês para o meu livro que vai ser lançado também no final de setembro eu não falo traduzir porque ela realmente ela deu outra outro sentido em inglês né então esse grupo gente está aqui no Brasil vai ser vai ser liderado provavelmente pela Norma Bloom também pela pela Graça queria convidar você também para participar para contar tua história de sucesso esse grupo é de suporte esse grupo é para ensinar as mulheres o que que elas podem mais né mais do que já fazem você vai aumentar o seu network que eu acho que é um dos mais solidificados quando alguém que conhece você te apresenta algum produto então é mais confiável é eventos palestras você também pode se tornar uma palestrante é eu também gente pode tudo podemos tudo podemos tudo que legal eu também queria agradecer ao meu mentor é o César Romão que é o o autor de A Semente de Deus que foi meu mentor literário e também é meu mentor na minha vida nunca mais vai sair e é muito importante é muito importante você ter alguém que tire de você o seu melhor né tecnicamente falando mas está tudo dentro de você que gostoso né Suzy então eu vou dar mais um recado ali e volto para a gente fazer mais um convite para os meus amigos que estão em São Paulo irem lá que eu sou membro de pertinho né e eu quero falar de um lugar bem bacana gente ó para você investir bem ó din 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 aqui na cidade de Badiba City pertinho da gente dá uma olhada aí ó é o loteamento Jardim Califórnia fácil acesso terrenos planos infraestrutura completíssima e tudo prontinho para construir viu como eu te falei uma ótima oportunidade de investimento as parcelas sem correção de juros mensais e você pode escolher o seu plano de pagamento vale a pena comparar antes de você fechar qualquer negócio vai até lá visitar viu o plantão de vendas fica no local fica no final da avenida Neide Mendonça Nardim anotou aí no final da avenida Neide Mendonça Nardim você pode ligar ou se você quiser pode mandar um whatsapp no 17996553502 legal né olha lá loteamento Jardim Califórnia em Badiba City está fazendo um maior sucesso as imagens que você está vendo aí ó tudo prontinho para você construir o plantão fica no local e está tudo isso esperando por você então não deixe para depois e vá conhecer mesmo tá bom que vale muito a pena você investir bem o seu dinheiro ok oportunidade hein aproveite então Suzy dia 19 é o grande dia ai meu Deus do céu que frio na barriga né que frio na barriga ai 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 vamos mostrar o livro de novo vai ter o sinome então seja o seu próprio milagre são os milagres diários que nós não damos muita importância que é abrir os olhos de manhã é que o seu pulmão que filtra seu coração que bate são os pequenos milagres eu consegui eu consegui esse grande milagre da minha vida que foi me curar do câncer então eu acho que eu consegui todo mundo consegue seja o seu próprio milagre muito bem que lindo que lindo 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 e as pessoas às vezes só reclamam né só não eles não dão valor para o que tem se você não valorizar as pequenas coisas vai ser impossível de você conquistar as grandes então olha eu faço um convite muito bacana muita gente assiste a gente lá de São Paulo através do site do nosso portal do sbtinterior.com então todo mundo aí que está em São Paulo olha que legal gente amigona minha lançando esse livro muito bacana então vai lá prestigie dia 19 vai ser na API que é a Associação Paulista de Imprensa é um grande abraço e meu agradecimento para o doutor Sérgio Redó que me ofereceu gentilmente o local vai ser muito bacana vai ter a Norma Blom vai estar lá também falando do livro César Romão vai estar lá vai ter muito jornalista muito amigo muita gente do meu coração e fica na rua Álvares Machado número 22 primeiro andar às 11 horas da manhã no sábado dia 19 eu espero você lá e eu te desejo mais sucesso ainda do que você já tem muito obrigada tá bom foi um prazer te receber aqui prazer é meu conhecê-la pessoalmente porque a gente só era amiga de Face até então muito obrigada sucesso valeu foi muito bom espero que tenha sido bom para você como foi para mim viu gente uma ótima tarde para você seja o seu próprio milagre todos os dias não esqueça essa frase tá bom tenha uma excelente tarde aproveite seu dia bem bonitinho amanhã você já sabe né amanhã que dia que é amanhã amanhã é sexta-feira eu tô aqui meio dia que a gente te esperando ó beijo tchau 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 tchau